Em depoimento, amigo fala do motivo do ocorrido com Kevin e o que diz, impressiona. De acordo com informações do jornalista Léo Dias, que revelou que a modelo Bianca Rodrigues, ela que estava com o cantor que caiu do quinto andar do hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o jornalista ainda revelou que a moça trabalha com programas na região. De acordo com informações do portal Holanda, o amigo de Kevin, ou então Vitor Elias Fontenelle, conhecido como VK, em depoimento à polícia, ele contou que MC Kevin conheceu a modelo antes dele partir. O rapaz contou que ele e Kevin estavam passeando no calçadão na Barra e eles conheceram a modelo, onde os três foram para o hotel, só que desta vez eles foram para o quinto andar do apartamento, onde VK estava hospedado. Já Deolaine, a esposa de Kevin estava hospedada no décimo primeiro andar. VK conta que fez aquilo que se faz depois do casamento, no quarto. Na sequência, a modelo foi na varanda e fez aquilo que se faz depois do casamento com Kevin. No momento, um terceiro amigo queria entrar no quarto e Kevin e Vitor não deixaram. Nesse momento, a esposa de Kevin estava ligando e mandando mensagem desesperada para Kevin, o cantor que estava na varanda com a modelo. Logo na sequência, Kevin tentou da varanda ir para o quarto do hotel vizinho, só que ele caiu. O cantor estava com medo de ser flagrado pela esposa porque ele estava com outra. E por isso que aconteceu o acidente, isso que foi o depoimento do rapaz.